Ela fala que ele é baixinho. A imprensa foi toda em cima dela, né? Ela tem relatos. A Cátia e as outras duas. E a Lilian e a irmã dela, a imprensa foi toda em cima dela. Parece o segredo de Fátima, né? É. Não tem milagre de Fátima, não. Três, três meninas. Três, isso. É o segredo de Fátima. Exatamente, é mesmo. É o avistamento, né? Só que ali a virgem apareceu várias vezes. Não, sim, mas ali é mais ou menos também. Mas, enfim, óbvio que a imprensa foi em cima delas, não é? E elas deram vários depoimentos, gravaram várias coisas. Quem procurar esse caso no YouTube vai achar o relato delas e tudo mais. Até que elas recebem uma visita muito inesperada. De uma anã. Não. Ela recebe uma visita de uns homens, com sotaque americano, né? O português, sem... Português, é, exatamente. Exatamente, exatamente. Oferecendo uma grana para elas desmentirem e se calarem. Se não? Que seria muito perigoso elas continuarem com essa versão. É que eu acho que esse é um pouco demais, né? Tem uma pessoa com sotaque. Gente... Por que não pode ser americano que fala português direito? Ah, não sei. Sempre com sotaquinho, não é? Porque daí dá mais ficção. E elas falaram o quê para eles? Nem a pau juvenal? Não, elas ficaram com medo. Eu vi meu... Porque elas começaram a ver esses homens na rua vigiando. Começou a ter uma campana. Mas a imprensa estava lá. Elas não foram em cima da imprensa e falaram... Tem um brasileiro tão bonzinho aqui falando isso para mim. Tanto é que é o que eu estou te contando. Elas contam para a imprensa. A mãe conta. Olha, apareceram uns homens aqui, né? Entre o intervalo dos depoimentos que a gente deu. E estão falando para nós, com os homens com aspecto de gringo, com sotaque de gringo, que estão pedindo para nós desmentirmos e nós pararmos de dar depoimento para a imprensa. Bom, a vida delas se tornou um inferno. Elas contam depois. Elas foram acessadas até dizer chega. Todo veículo de informação queria passar o depoimento delas, a descrição da criatura vista por elas. A imprensa toda foi para lá e foram ufólogos. Foi todo mundo lá. Foi todo mundo para lá naquelas semanas subsequentes ao 20 de janeiro. Tanto é que Varginha se transformou em um ponte de ufologia até hoje. Tem uma lembrança dessa história, porque eu achava que era piada na época. Não, eu achava que era piada. Pois é, mas não foi. Não, respeito o IT. E aí, no dia 15 de fevereiro, no dia 15 de fevereiro, morre o policial. Quando ele estava na UTI, entre a vida e a morte, com aquela infecção que ninguém sabia descobrir, coisa e tal, ele relata para a irmã dele, numa visita. O grande fio da investigação é esse. Ele relata, olha, eu acho que eu estou assim, que eu devo ter pego alguma coisa do macaquinho. Eles se referiam ao IT como o macaquinho que me arranhou naquela noite, naquela tarde da chuva que eu atropelei. Outra versão que o Exército deu também para aquela movimentação dos dois dias seguintes, na movimentação dos comboios, quando indagados pela imprensa e tiveram que emitir uma nota oficial, coisa e tal, era que os caminhões da ESA tinham todos ido para a revisão. De uma vez só. De uma vez só. Eles mandaram todos os caminhões para Varginha, para a concessionária. Porque lá tem uma oficina ótima. Exatamente. A frota saiu para a revisão. Quer dizer, essas versões do Exército, da Escola de Sargentos, eram uma verdadeira vergonha para o esquema de sigilo do Pentágono. Se eles tivessem falado assim... Está bom, gente, tem um ET aqui, a gente está olhando. Todo mundo vai falar que exagerado. se eles falassem a verdade, talvez as pessoas não acreditassem. Mas é que as mentiras, elas reforçam a única possibilidade que existe. Que a dos anões, eu se fosse... O anão deve ter ficado muito bravo com isso. Parece que... E tentaram também desacreditar as meninas. Elas falaram que o que elas viram lá era um mendigo, um mendigo conhecido na região, que era também... Além de mendigo, morador de rua, ele também era um esquizofrênico. E um anão. E que ele estava ali agachado. Então, tentaram também dar uma desacreditada... Mas ele é um mendigo conhecido... Por que elas não conheceriam? Pois é. E a impressão que elas falaram que é exatamente não. Que não tinha nada a ver de humano ali. Eu sei que, depois, o comboio tirou aquilo que estava dentro, esses corpos, esses três corpos de dentro do... do hospital Humanitas, e levou para a Unicamp. Agora entra a Unicamp. Agora entra a Unicamp. E agora entra o Badam Palhares. Foi o Badam Palhares mesmo? Foi o Badam Palhares que foi chamado para fazer a autópsia, para fazer os laudos e tudo mais. Não conhece ele. Ele é um médico legista. Eu não sei. Eu acho que ele não é médico. Ele foi presidente do... Não sei se ele é médico. Eu acho que não vou pesquisar aqui. Ele foi presidente do... Diretor do IML de São Paulo. Então, eu acho que foi por isso que ele foi chamado. Aí entra a figura do Badam Palhares, já na Unicamp, coisa e tal. A criatura foi para lá. Ele é um médico legista brasileiro, sim. Eu confundi o modo. Exatamente. Ele, inclusive, tem graduação pela Unicamp. Com especialização em medicina legal e anatomia patológica. Por isso, foi tudo para lá. Badam Palhares, eu confundi. E você com outra pessoa, desculpe. E acontece um outro mistério semanas depois que nunca tinha acontecido no aeroporto de Viracopos. Que é ali, em Campinas. Em Campinas. Pousa aqueles aviões de carga do exército americano. Ele pousa... O nosso ET está na zona 51. Entra para... Aquele que abre a parte de trás, sabe? Então, foi levado para o 51. Entram alguns caminhões da ESA lá dentro, descarregam algumas coisas, vários caminhões, porque, inclusive, aqueles objetos metálicos que o motorista... Que ele lá... Foram recolhidos e entrou tudo junto e foram levados para dentro desse avião. E o avião deu tchau, foi embora e acabou a história. Junto com as... Junto com as... São coisinhos? Sim. E, pelo jeito, acabou essa história por aí, só que não. Aí é que está. Só que não. Então, espera aí, só que não. Mas antes, eles vão para o Unicamp e fazem o quê com os coitados? Eles devem ter feito autópsia. Devem ter dado uma olhada também. Reconhecimento, uma documentação. Uma fotinho. Sim, toda uma documentação. Começou por muita gente aí, hein? Então. Não dá para tanta gente assim não ter uma foto vazada, hein? Pois é. Alguns dizem que tem até filmagem, né? Mas ninguém vazou. É muita gente. Nosso Rodrigo falou que tinha até uma filmagem. É muita gente, é muita gente. Pois é. Bom, mas não tem. E foi. Foi embora. Passou pelo Unicamp, o Badão Palhares foi chamado. E aí a gente chega à conclusão que, assim, o que parece que os ufólogos começaram a levantar nessa trama toda é que... e pelo relato, porque os ufólogos foram e acamparam em Varginha e lá ficaram durante muito tempo. Muita gente séria dessa área escreveu vários livros, ouviu várias pessoas, arrolaram algumas testemunhas e tudo mais. E o que eles começam... A gente está resumindo, porque o Incidente e Varginha são livros enormes de depoimentos. Então, a gente está resumindo aqui para a nossa hora, para poder ficar viável e as pessoas de casa seguirem o raciocínio. Mas o que se entende, por isso que eu já falei, é que é assim. O Pentágono, os Estados Unidos, sabiam que alguma coisa, alguma coisa, algum objeto não identificado tinha entrado na nossa órbita e que ia para a região de Varginha e que já tinha acionado o nosso exército, que tinha acionado, por sua vez, a força local... Quem aciona o nosso exército é o exército americano. Exatamente. Para estarem de prontidão para alguma coisa que poderia vir a acontecer ali. e já havia esse combinado do abafamento, óbvio, e depois que levassem para os Estados Unidos tudo aquilo que fosse recolhido, tudo aquilo mesmo. Tanto destroços, como tripulação, como criaturas, tudo e qualquer coisa que estivesse relacionado com aquilo fosse levado para lá. Então, essa é a linha do raciocínio, que eles já sabiam que alguma coisa estava... Alguma coisa... Algum objeto não identificado estava entrando em órbita. E por que Varginha? Por que caiu lá? Estava perdido? É, eu acho que pode ser que tenha... Foi aleatório. Pode ser aleatório. É porque o tamanho dessa nave que vocês estão falando me lembra aqueles filmes quando você tem pequenas naves que descem de uma grande nave, que é a tal da nave... Exatamente. Talvez eles tenham... Exatamente. Exatamente. Bom, o balão de... O balão foi caindo, a notícia foi... Chegou fevereiro, a notícia da morte do PM foi mais ou menos abafada. O noticiário começou a diminuir em relação a isso, só ficam os ufólogos checando tal coisa. E dois ufólogos muito importantes, que eu não vou falar o nome deles, que estavam ali em Varginha fazendo as pesquisas deles, porque vem gente do mundo todo, viu? Veio gente e imprensa do mundo inteiro para a Varginha, naquele começo de 1996. Só que dois grandes ufólogos nacionais foram chamados pelo alto comando da escola de sargentos. Daqui de São Paulo do Brasil. Da escola de sargentos, lá de Ico, Três Corações. E eles simplesmente calaram a boca depois desse... Encontro. Presta atenção. Tchau, tchau.